Mapa. Problemas. Problemas, pessoas. Ui, que esta vai ser muito mal. Vamos para aqui, para esta zona. Não vou. Um dia. Eu não conheço. Não conheço. Está na escola, não. Não tem nada, não tem nada. Oi, você é! Tem gente que fazer um grupo de pessoas? Nós não vamos fazer. Ficou. Sim, sim. Muito obrigado. Ficou. Ficou. O CVP veio. Eu acho que não estou aqui com ninguém, acho que é tranquilo. O que é que é preso de uma área, vão ficar essas. A gente vai ficar com 16, shift, arma, vida. Refres. vamos lá acima só que não há look nenhum aqui meu e aí 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 Obrigado. Eu faço para aí. Puxei o outro lado. Puxei o outro lado. Eu não encontro ninguém pá. Tinha que me armar muito torrelos. Ele está a falar para a Senna-Bel. Nem carne nem nada. Forro de longe pra caramba. Não estou a falar para a Senna-Bel. Não devia ter comido aquela feijoada. Agora vou ter que correr nesta cena toda, meu pai. Ai, para onde foram os chumos? Ai. Vai um carro? Será que é um carro que anda? Não. Carcaça. Não. Acho que não vieram aqui. Aqui, meu. Pois. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui umas trocas. Vamos trocas. Vamos lá. 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 Vamos ficar com nada. Sim. Tchiii! Tem que arranjar um veículo. Esse tabu está com um style diferente. Netweb, o Parreira também está a jogar. Depois manda-lhe um chute na boca e junta-te a eles. Mas eles têm pessoal tudo. Têm falta de um gajo. Parece que estou nos 50 e primeiros. Isto é... Há bocado fiquei em primeiro no Fortnite. Quem esteve a assistir à última live. Que foi mesmo mesmo há bocadinho. Tem que andar aqui. Mergulho. Tadam, tadam, tadam. Deve a luta aqui debaixo d'água. Um... Eu vou morrer tão cedo. Mas ele está a jogar, é? Ele está a jogar. E vem um dia deste, malta. Tanta coisa para trazer. Mas pronto, prioridade é sempre Story Mods e jogos Multiplayer. Vai fazer em baixo prova. Está aí o split, também está a jogar. Depois vai lá, tira. Ia entrar agora no jogo, ok. Depois já vou lutar. Eu preciso mesmo de um veículo, pá. Vamos tentar andar a pé. Ele aqui é a minha espera. E a moto anda bem, meu. Olha... Eu já sou dlatego. E aí E aí E aí O que é isso? Vai acima, vai acima. Isto é que estou aqui mas há uma explosão. Agora sim, vais morrer mais rápido. Hahahaha. Houve energia, ele e o speed, dar-salto e ir contra o meu parede. Não, não. O que aconteceu é que eu já saltei.... Oh! Já saltei de um veículo. Ah, não é isto ? O que é que eu quero? Conduzir na moto. Vamos lá moto. E saltei do veículo tipo GTA e depois a coisa disso. Ai oi oi oi. Evá, moto do caralho. O que é a pedra? Este salto vai ser do calhaços. Este salto vai ser do calhaços... Ei, ei. Vem ficar com um bocadinho nada de vida. O que é que vai mandar ao chão? 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 Eu vi uma moto. O que é que vai mandar ao chão? É uma parte que eles vão me concentrar aqui nesta zona. Já vai bater uma faca numa sniper. O que é que vai mandar ao chão? O que é que vai mandar ao chão? Então... O que o graça dá a fazer? O gajo de sair do carro para cagar Pois Coisa é a vida O gajo já não está ali certo O gajo de sair do carro para cagar O gajo está ali certo O defeito Sim, vai, campeão. Deve ter porra. 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 de 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 ter porra.